Fala galera, tudo bem? Velomotors com mais um vídeo com nosso canal Um feliz 2019 a todos que estão nos assistindo O primeiro vídeo do ano, pessoal Trago pra vocês aí um painel de instrumento que chegou Essa semana por correio Da S10 ou Trailer Blazer 2003-2015 Esse painel veio com defeito no LCD Com o controle de bordo todo apagado Um veículo novo, um ótimo veículo, um ótimo caminhonete E tá aí, a gente conserta o LCD Deixa ele funcionando perfeitamente Resolvemos a parte da iluminação Em tempo breve, você pode estar enviando por correio No mesmo dia a gente consegue encaminhar de volta Deixo aqui o site pra vocês Entrar em contato conosco Não esqueçam de inscrever nosso canal Deixe aquele like E um forte abraço a todos